Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Meu nome é Marisabel e hoje eu vou fazer a correção da lista de exercícios sobre sociologia no Brasil. A primeira questão caiu no Enem de 2009 e ela fala sobre como na historiografia tradicional e na sociologia a gente pode observar que alguns dos pilares da nossa sociedade são mantidos na época da colonização. Então, dependência de capital estrangeiro, latifúndio, autoritarismo, patriarcalismo, etc. são coisas que provêm da nossa colonização e impedem realmente o nosso desenvolvimento. Só que também é dito no texto que essas coisas podem ser superadas, elas devem ser superadas, para uma realização nacional definitiva. E o texto demonstra uma visão bastante esperançosa com relação à situação brasileira. Então, a nossa resposta é a letra B, Brasil é a eterna esperança. A segunda questão foi do vestibular da Unicentro, de 2012, e ela pergunta A formação do Brasil e a identidade do brasileiro foram bastante discutidas no início do século XX pelos sociólogos brasileiros Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda e Caio Prado Jr., como a gente estudou, a geração de 1930. A respeito da análise de Freire, em seu livro Casar Grande Sem Zala, é correto afirmar que ele fez um estudo da colonização portuguesa descrevendo a formação da família patriarcal brasileira, dando especial importância à miscigenação como traço cultural, como a gente pode lembrar da época que ele escreveu o livro. Ele romantizava muito a nossa miscigenação, falando que ela era uma coisa bastante positiva e que ela era fundamental na nossa sociedade, e também ele falava dessa estrutura patriarcal que vem do engenho e se mantém na sociedade como um todo, no nosso Estado como um todo. Então, a resposta é a letra B. A próxima questão é do IFB, de 2017, e ela faz uma relação entre democracia racial, que é a ideia de que existe uma liberdade e uma sociedade igualitária, tanto para negros quanto para brancos, quanto para indígenas no Brasil, e a política de cotas, que foi implementada em 2012, para as instituições federais. Nisso, ela pede para você correlacionar esses dois temas, e a resposta correta é a letra D, que fala que a teoria da democracia racial deriva da obra de Gilberto Freire, como a gente estudou, ela vem do Casa Grande Sem Zala, e ela mascara, em grande medida, a violência praticada por brancos contra negros no Brasil, sustentando, de certo modo, parte das críticas atribuídas à adoção de cotas sociais no Brasil. Porque, infelizmente, ainda existem muitas pessoas que não entendem a importância da cota racial como política afirmativa, para minimizar as desperdades sociais que existem ainda dentro da nossa sociedade. A quarta questão é de um concurso da Polícia Militar de Minas Gerais, e ela descreve no texto a tese do homem cordial. E ela pergunta por qual intelectual ela foi desenvolvida, e se a gente volta nas nossas aulas, a gente vê que essa cordialidade do brasileiro, ela foi abordada em Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, e aí a resposta é a letra E. A quinta questão é da FUVEST, e ela tem um texto que fala sobre a sociedade colonial brasileira, e ela pergunta, a partir do texto pode-se concluir que, e a resposta é a letra D, a diferenciação de raças, culturas e condição social entre brancos e índios, brancos e negros, tendeu a diluir a distinção clássica e medieval entre fidalgos e plebeus europeus na sociedade. Porque, enquanto numa sociedade feudal o quesito de terras faz essa distinção social, numa sociedade colonial essa distinção é feita por caráter cultural, étnico e religioso. Então, não importa se você é um europeu rico ou um europeu pobre, você tem um privilégio sobre um negro e sobre um indígena, entendeu? A questão 6 é do Enem de 2004, e ela tem duas afirmações, né? Ela, primeiro, cita uma fala sobre o Dia da Consciência Negra, e por que ele foi criado e como ele foi criado, porque ele é o aniversário de morte dos zumbis dos palmares, né? Que simboliza uma crítica à exclusão social no Brasil. E a segunda é uma fala de um turista estrangeiro, falando que nunca viu uma convivência tão harmoniosa entre etnias diferentes como ele viu no Carnaval Brasileiro. E aí pede para relacionar essas atitudes expostas, né? Nessas frases, com o ponto de vista de dois estudiosos, que são o Florestan Fernandes e o Gilberto Freire. O Gilberto Freire, como a gente sabe, ele defende que existe, sim, uma democracia racial e uma convivência harmoniosa no Brasil. Então, a fala dele se relaciona com a segunda frase. E o Florestan Fernandes, ele acredita que ainda existe uma discrepância muito grande, uma desigualdade muito grande no tratamento do negro e do branco no Brasil. Então, a fala dele se relaciona, a primeira frase, né? Com a importância do Dia da Consciência Negra. Essa questão, ela é do Enem de 2016 e eu utilizei ela também na Folha de Movimentos Sociais, só que ela é classificada como uma questão que também aborda a sociologia brasileira por falar de democracia racial, que é um tema que a gente tem abordado bastante aqui. E nela pergunta o porquê do MNU, que é o Movimento Negro Unificado, ter criticado uma posição do teatro experimental negro. porque o teatro experimental negro defendia a democracia racial. Enquanto isso, a resposta da outra é B, porque o movimento negro tenta denunciar a permanência do racismo nas relações sociais. Então, ele vai contra essa teoria da democracia racial. Essa questão, ela vem da Unesp, de 2015. E nela a gente vê um texto do Darcy Ribeiro, cuja frase principal é porém, porque se viabiliza como um proletariado externo, como um implante ultramarino da expansão europeia, que não existe para si mesmo, mas para gerar lucros exportáveis pelo exercício da função de provedor colonial de bens para o mercado mundial através do desgaste da população. Isso denuncia que a gênese brasileira está associada com a colonização e como as nossas relações de trabalho e produção não estavam voltadas para o Brasil e sim para o interesse europeu. Nisso, a resposta é a letra D. A gênese do povo brasileiro está associada ao projeto de colonização de novos territórios e de seus respectivos povos pelos portugueses e a implantação de um empreendimento mercantil voltado a atender as demandas do mercado externo. Essa questão é do Enem de 2014 e ela aborda a Constituição de 1988 que foi desenvolvida, pautada nessa necessidade que foi exposta pelos sociólogos da época de uma ampliação dos direitos sociais e da consideração dos direitos sociais por uma Constituição que aborde também pessoas periféricas, moradores de rua, mulheres, negros, que exista uma preocupação maior com essa situação. Então, a resposta dela é a letra B, direitos sociais como direito à educação, ao trabalho, à proteção à maternidade e à infância, que eram tópicos que não eram abordados nas constituições anteriores com tanto interesse mesmo do governo. Então, por isso ela é chamada de Constituição cidadã, por ter essa preocupação. mesmo que talvez isso não seja tão evidente na execução da lei. Se ela funciona ou não, não é o que está sendo discutido nessa questão, mas sim que ela aborde esses temas de uma forma completa que não era abordada antes. Essa próxima questão, ela aborda o Raízes do Brasil. Ela caiu na UEL em 2011 e ela pede para você analisar um trecho do Raízes do Brasil e falar sobre a tradição política brasileira e analisar se as afirmativas são verdadeiras ou falsas. A resposta é que a alternativa 1 e 3 são corretas e vou explicar agora por que a 2 e a 4 não são. A 2 diz, a política brasileira é tradicionalmente voltada para a recusa de relações hierárquicas, as quais são incompatíveis com regimes democráticos. Muito pelo contrário, o regime brasileiro é extremamente patriarcal e a ideia do patriarcalismo vem unida à ideia da hierarquia, que inclusive é necessária para regimes democráticos. Em regimes democráticos, a gente observa relações hierárquicas entre os poderes políticos, entre a política e a população. Então, essa alternativa está errada. E a alternativa 4 também está errada. Ela diz, a cordialidade, princípio da democracia, possibilitou que se enraizassem no país práticas sociais opostas aos princípios do clientelismo político. Isso está errado por quê? Porque o Sérgio Buarque de Holanda diz exatamente que é a cordialidade, essa ideia do brasileiro, do homem cordial, que a gente tira da nossa relação privada e leva para a pública, que cria práticas como o apadrinhamento e o clientelismo. Então, essa alternativa diz exatamente o contrário do que está na obra Raizis do Brasil. É isso, gente. Essas foram as questões. Eu espero que eu tenha conseguido sanar as dúvidas de vocês. Caso ainda haja alguma dúvida, pode mandar mensagem no Google Classroom, que eu respondo. Eu espero que eu tenha gostado.